Cadê mais bebê? Cadê mais bebê? Cadê mais bebê? Cadê mais bebê? Pega os outros. Pega os outros. Cadê mais bebêzinha ainda? Cadê as nenhinhas de papai? Cadê? Pai, não cante. Oh, tá chorando, Rex. Pega ele. Pega ele. Pega ele, senhor. Pega ele, senhor. Pega os outros, tá? Pega os outros. Põe no colo. Põe no colo, Dívio. Pega todos. Que alegria, gente. Que alegria, alegria. Pega todos no colo. O que você tá chorando, Rex? Vem cá, Rex. O que você tá querendo? Tá com fome, tá com fome. Ô, dó. O que você tá chorando, Rex? Tá com fome, Pedro. O que você tá chorando, Rex? O que você tá chorando, Rex? Ai, Laura, sucegue. O que você tá chorando, Rex? Vem cá, Rex. O que você tá chorando, neném? Eu tô rica. Ô, gente. Ô, o que foi, meu filho? Quei quantos meses, meu bebê, hein? Ô, o que que você quer, meu filho? Ô, o que que você quer? Que é ração, né, bebê? Aço, olha, gente. Aço a ração, olha. Olha, o que tá querendo, ó, comer a ração. Olha, olha. Olha. Todo dia de manhã é assim, gente. A fomeza. É essa fomeza que agora tá comendo ração, esses meninos. Pega no colo, põe-os no colo. Põe-os no colo. Põe-os no colo. Põe-os no colo. Pega os três bebês no colo. Põe-os no colo. Olha os três bebês, gente. Cadê os três bebês? Eu não tô enxergando direito, não. O sol tá refletindo. Cadê os três bebês? Ó. Quem é essa? Magali, 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 Lara, do meio é a Lara e aqui é o Rex. Não, agora do meio é a Magali. É a mais brava, tá, gente? Olha quem desce aqui que comeu a ração, olha. Põe ração pra eles, gente. Não põe ração pra eles, eu dou. Deixa o dia dos bebês de papai, não. Pra comer. Olha lá, olha lá, gulosa. Vem cá, vem, meu amor. Tá chorando, meu beijo. Não chora, meu beijo. Ô, dó. Rexi. Rexi. Ô, dó. Bora, vem cá, vem lá. Eu mordei meus sapatos, gente. E aí, quem que é papai? Vai lá, papai, tá chamando? Não, é aqui dentro da dança. É só pra dançar cola? Vai lá, papai. Ai, meu filho. Não gosta de toddy. Hum, neném. Come aí, meu filho. Ai, papai. Até o toddy tá comendo, papai. Você trouxe mais, é, você trouxe mais grosso, a ração tem que ser mais fininha. Não, essa aqui é de filhote. É filhote? É, é até mais proteína, essa aí, que a outra. A outra tinha proteína, essa aqui é pra adulto. Gente, quem quiser doar uma casinha pro Rexi, pra Lara e pra Magali, deixa na descrição aí, ó, tadinho, eles estão sem casinha, que é um sem dinheiro pra comprar casinha. Olha lá, a mamãe tá aqui comendo a ração, né? Isso tem essa cola. E o panda tá ali, gente, ó. Quem quiser doar a casa pro panda também, deixa na descrição aí. A família do toddy. Esse é o papai toddy, esse é a mamãe riqueza, essa é a Lara, essa é a Magali e esse é o Rex. Então, são dois machos e três fêmeas. Olha, brigando com o panda. Brinquendo com o cara da ração, né? Põe a ração pro panda. Não, ele já comeu. Hum, 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 tá gostoso, gente? Hum, hum, que ração gostosa. Mostra aqui a carinha dele. Hoje é dia primeiro, né, Vitória? Não, tira daí, vai morder. Tira, gente. Brigou. E esse, não? É cara de comida, é esse? Briga. Ô, dó. Põe pra ração. Não, pode brigar não, riqueza. Põe lá, Vitória, pra não andar lá separado, pra não brigar. Ah, não, vou tirar essa safa. Não pode brigar, né, gente? Uai, essa mamãe aqui é protetora. Ela não quer que tome a ração dos filhotinhos dela, não. Né, riqueza? É brava, viu, gente? Não gosta. Não mece a ração no meu filho. O panda tava querendo comer aqui, não deixou, não, ó. Essa aqui é brava. Gente, eles enfrentam cachorro duas vezes, três vezes maior que eles. Esse aqui, ó, bravo demais. Enfrenta cachorro três vezes maior que eles. São bravos. Essas raças de cachorro são muito territorialistas. Toda vez que eu abro o portão, ele sai lá fora e faz xixi em todo lugar pra marcar o território dele. É, depois eu vou filmar pra vocês verem o Todd marcando o território dele. Ele fica lá bem esperando. Quando eu abro o portão pra sair de moto, ele já vem correndo pra ir fazer xixi. Né? Às vezes até atrapalha o papai sair, né? Né, meu filho? Fica lá, tem que falar. Então adianta pra dentro, então adianta pra dentro. Olha a riqueza. Você tá aqui batendo no panda, riqueza. Não pode brigar com panda. Então tá, gente. Até o próximo vídeo. Ah, hoje é dia primeiro. Eu vou... Hoje é... Hoje é... Hoje ele está fazendo 37 dias. Tá? Um mês e sete dias. Daqui uns dias eles vão tomar agulhada, a primeira injeção. Ele já tomou remédio de verme. Então hoje ele vai tomar injeção. Eu vou filmar pra vocês dando injeção neles. Tá bom? Então tá. Tchau, tchau.